Delegado Fabrício Oliveira, coordenador da Código do Rio de Janeiro. Em breve vamos estar no COP, Congresso de Operações Policiais em São Paulo, falando um pouquinho das dificuldades operacionais no combate ao crime organizado aqui no Rio de Janeiro, de controle territorial armado e de insurgência criminal. Espero você lá!